Bom, gente, né, comprei mais algumas coisinhas aqui, tá, de reposição, como eu falei, né, no outro vídeo de compras do mês, né, que faltou algumas coisas, eu ia comprar, né, daqui pro dia 10, graças a Deus, deu pra gente comprar algumas coisas que faltou, eu vou mostrar vocês aqui nesse vídeo, tá, pessoal, só realmente reposição, algumas coisas que faltou, tá, como o arroz tá super caro, gente, quase 5 reais um lado, que é de uma qualidade melhor, ó, tava muito, fiquei, disse, vou dar 5 reais um arroz, não vou, né, é quase o preço do feijão, então eu peguei 3 arroz desse aqui, ó, gente, ó, ele foi 3,75, veja só o preço, 3,75 esse arroz, peguei só apenas 3, aí peguei aqui, ó, 5 pacotes de açúcar, né, 2,50, ó, cada um, peguei 5, tá, e peguei, né, ainda tem um flocão aí, mas pra reposicionar, né, aí eu peguei apenas 5 também de flocão coringa, ó, que eu não peguei na outra, tava bem caro, e ainda tá caro, 1,70, tá, 1,75, aí peguei só, é, 4 espaguetes desse aqui da Vitarela, ó, 2,50 também, ó, 4, peguei aqui meu queridinho, né, que tinha lá, ó, 5 reais, ó, 4,99, peguei 4 também desse aqui, ó, muito gostoso desse café, né, não é uso de todos, tá, gente, mas esse aqui é o meu preferido, é, peguei aqui 6 pacotes dessa bolachinha aqui, que meus filhos amam comer, né, na hora do café da manhã, aí eu peguei 6 dessa aqui, é salgada, tá, ó, biscoito 6, salgada, e peguei 2 dele também, agora sendo doce, ó, tá, minha filha é quem gosta dessa aqui. Aí, eu encontrei também, gente, aqui, ó, dessa aqui da Mamamia, tá, ela é integral, aquela que eu comprei na outra vez, foi da tradicional, normal, aí essa aqui eu achei integral, 4,25, eu trouxe uma da Capricho, ó, muito boa, peguei aqui, gente, um vinagre de álcool, ele é bem barato, gente, ó, ele é de 900 ml, eu compro ele mais pra, é, lavar frango, né, higienizar, fazer limpeza da casa, e também usar também quando não tem do outro, tá, até botar pra cá agora. Aí, peguei mais um ketchup, ó, 4,50, peguei um chocolate desse aqui, ó, 100% cacau da Apt, ó, 14 reais, peguei pra mim, tá, sem açúcar, tá, na hora da vontade de comer doce, peguei um leite condensado pra estar fazendo alguma coisa aqui pra, pras crianças, né, e peguei, gente, isso aqui pros meninos também, ó, é, 6 achocolatado aqui todinho, ó, foi 1,50 cada um, aí peguei 6, ó, 2 coisinhas dessa aqui, tá, peguei uma margarina dessa aqui, 5,50, tá, tá, delícia, peguei um endossante aqui pra mim, gente, da Esteve, ó, 7 reais, peguei dele, pra mim, meu esposo pegou esse aqui, ó, chá de cidreira que ele ama, tem até um aí fechado, aí ele já usou um, que ele gosta muito, uma noite, sabe, antes de dormir, aí, peguei uns caldo desse aqui, gente, ó, peguei esse aqui, gostei de novidade, ó, aí eu peguei, né, mais sabor, sal, na medida certa, uns 50 cada um desse, esse aqui de bico, eu gosto de botar no feijão, 2,75, né, peguei um docinho aqui, ó, pros meninos comerem, assim, depois do almoço, né, eles gostam, peguei 3 pão desse aqui, ó, peguei um desse aqui pra eles, né, pra meus meninos e meu esposo, e peguei desse aqui pra mim, ó, e minha filha também, às vezes come desse também, 6,95 cada um desse, que é integral, é tão gostoso esse pão, é uma delícia, ele não fica esfarelando, né, alguns pães integrais que eu compro, ele fica, depois de dois dias, fica esfarelando, e esse não, fica bem firminho e macio, é uma delícia. Peguei um chagadinho desse pros meninos, ó, desse aqui, né, é, não me lembro quantos foi, só foi que pouco, não me lembro, esses pacotinhos, aí peguei um farinha de trigo dessa aqui, gente, ó, da dona Benta, a farinha de trigo tá bem carinha, ó, 5 reais, peguemos esse tomate aqui, que tava bem bonito lá, o tiro foi 4 reais, ó, peguei esse alho, tava por 1,99 cada um, e essa penca aqui de banana, banana comprida, tá, banana terra, né, pra gente cozinhar e comer, que é uma delícia. E aqui na parte dos frios, gente, a gente pegou dois, dois saquinhos desse aqui de frango a passarinha, ó, frango a passarinha, né, ó, pegamos dois aqui, 13 reais, peguei aqui shark também, gente, ó, 33 reais e 79, que a shark é menos sem gordura, né, aquela outra ainda tem um pouquinho mais pra reposicionar, né, peguei um frango desse aqui pequeno, mas olha só quanto deu, 19,95, frango congelado, tá, peguemos aqui queijo, ó, que deu 30 reais e 24, queijo, é, prato, um delícia tá esse queijo, gente, eu até experimentei já, peguei aqui, eita, peguei aqui também presunto, ó, deu 25,78, o povo gosta de comer com pão, né, queijo com pão, aí peguei três bandejinhas dessa de frango, que foi 13 reais, tá, pessoal? Isso aqui é coisa, produtinhos, né, de, das partes dos frios, né, e de produto, gente, de limpeza, tal, vocês viram que eu comprei, né, já algumas coisinhas, aí eu peguei esse aqui, gente, peguei um, um downing desse aqui, tá, ele foi 10 reais, eu achei bem cheiroso ele também, eu comprei pra revezar, né, mas o meu queridinho é aquele azul, mas eu comprei esse aqui, ainda tem um rosa desse fechado, eu comprei esse aqui só pra repor, né, peguei esse aqui que eu tava afim de, de comprar, gente, ele é mais carinho, ó, cozinha, né, desengordurante, ele foi 7,39, ó, e 35, se veja aqui, peguei esse uau também aqui, ó, gente, que elimina odores, ó, né, de geladeira, quem tem cachorrinho, de fritura, micro-ondas, e panela, qualquer coisa, né, aí eu comprei esse aqui, ele foi 4, 4 é alguma coisa, gente, ele foi, cadê, 4,15. Peguei um omo desse aqui, tá, que eu tava com saudade de comprar esse omo, foi 10,40, ele de 800 gramas, peguei esse assolam aqui, ó, foi 1,50, tá, peguei apenas dois tabletes desse aqui de sabão em barra, gente, tá, pra deixar no banheiro, e esse aqui, essa pastilha sanitária, essa pedra sanitária foi 1,50, e aqui comprei uma pasta, né, que foi 5,25, e esse aqui, esse, é, papel toalha, que foi 5,25 também, gente, ó, olha bem bonitinho, ó, aí como eu já tenho outras coisas, né, vocês não viram aqui, tá, pessoal? Então, essa aqui foram as minhas comprinhas, né, de reposição, que eu fiquei de comprar, que eu não comprei tudo na compra, tá? Então, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o meu joinha aí pra me ajudar na divulgação do canal, ativa o sininho, pessoal, pra quando eu postar vídeos aqui, você ser notificado, tá bom? Beijo, Deus abençoe grandemente o lar de cada um, a sua renda, a sua mesa, que nunca Deus deixe faltar o pão sagrado, tá, da sua mesa. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.